Uma parcela das pessoas que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 classificou as reações como desconfortáveis, febre, calafrios e dor no corpo e de cabeça foram alguns dos sintomas relatados. Mas e a segunda dose? Ela também vai provocar os mesmos efeitos adversos? Especialistas explicam que essas reações não devem se repetir. A AstraZeneca tem um percentual maior de reações leves e moderadas na primeira dose. Isso cai bastante com a segunda dose. Na primeira dose, as pessoas relatam dor no local. Isso é normal. Porém, passa, de acordo com as informações, com 24 ou 48 horas. E tem também quem não tem reação alguma. Consideramos isso como efeitos adversos leves, sem muitas consequências. Apesar das reações, é importante tomar a vacina, diz o presidente do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia, João Viola. A bula da AstraZeneca também reforça que os efeitos colaterais são menores na segunda aplicação. O fabricante explica que a vacina pode causar efeitos colaterais, apesar de nem todas as pessoas os apresentarem. Menos efeitos colaterais foram relatados após a segunda dose. Os efeitos não são nada se comparados à doença alerta viola. Isso tem relação com a tecnologia da vacina da AstraZeneca. A de vetor viral, a vacina é feita com vírus ativo, mas ele não é capaz de causar a doença porque é modificado. Entretanto, por estar ativo, ele induz uma reação imunológica muito forte. E parte dessa reação é a inflamação. Na segunda dose, o corpo já treinou o sistema imunológico para responder a infecção de uma forma suficiente, não excessiva. Completa o cientista. Ele reforça que, caso a pessoa sinta algum efeito adverso, também na segunda dose, ela pode tomar um analgésico. E assim como da primeira vez, esse efeito passa a ser contornável com paracetamol ou dipirona.